Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora para a Capital Federal conversar com Gustavo do Vale, que chega trazendo aí o seu comentário de política e economia do dia. Olá, amigos. Hoje é a super quarta-feira, como todos nós já sabemos, já conversamos sobre isso, de decisão dos juros básicos da economia aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E a tendência, como falamos ontem, inclusive, de descida do juro lá e subida do juro aqui. Mas eu queria falar hoje a respeito da questão do controle fiscal do governo. A missão do Banco Central fica cada vez mais difícil quando o governo começa a sair fora do arcabouço fiscal. E essa semana nós tivemos o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu preciso entender o que a justiça tem a ver com isso. E o governo, para conseguir os recursos destinados a enfrentar essa esquemada, que é necessário, possam ser contabilizados fora da meta fiscal desse ano. Isso, para acontecer, o governo teria que fazer um projeto de lei, uma medida provisória ao Congresso Nacional, para que qualquer despesa seja considerada fora da meta fiscal. Como, por exemplo, aconteceu nas enchentes do Rio Grande do Sul e aconteceu também durante a pandemia. Logo, o governo não precisava de autorização do Supremo Tribunal Federal. Por que ela veio, então? Ela veio, efetivamente, para ajudar o governo a gastar um dinheiro a mais. Não é que eu não estou entrando no mérito da necessidade do dinheiro. Eu estou entrando no mérito apenas de como conseguir esses recursos. Ele poderia, perfeitamente, como eu disse no início, pedir ao Congresso Nacional. Eu não precisava essa autorização, que, de certa forma, é uma exceção às decisões do Congresso. Agora, cabe ao governo definir o valor do crédito extraordinário e soltar uma medida provisória. E essa medida provisória vai ao Congresso. E, quando ela for julgada, tem quatro meses de validade. Já que, se Deus quiser, a sua voltar e acabou essa questão das queimadas que estão tomando quase todo o... Como disse na coluna hoje, na Folha de São Paulo, a jornalista Adriana Fernandes, a curto prazo, essa esdrúxula decisão do Dino pode até ser boa para o governo. Mas o Lula está tirando mais um naco da credibilidade do acabou-se fiscal e indicando que não acredita na regra fiscal. Ou seja, prejudicando e atrapalhando a missão do Banco Central de controlar a inflação, porque todo mundo sabe que esse dinheiro vai vir da dívida pública. Ou seja, ele não tem a receita correspondente e tudo isso gera inflação. Na rigor, fabricar uma urgência. O governo já está aí há quase dois anos e foi descobrir agora que nós temos queimada no país. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou fazendo esse alerta, aliás, baseado na coluna da Adriana, exatamente para vocês verem que a decisão de hoje à tarde do Banco Central se torna cada vez mais difícil, tendo em vista as ações do governo na área econômica. Um grande abraço a todos e até amanhã.